A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira o mandado de busca e apreensão em Brasília contra o general da Reserva, Hidalto Lúcio Fernandes, que teria participado dos atos de 8 de janeiro e que também teve ativos e valores bloqueados. Essa ação acontece durante a 18ª fase da Operação Lesa Pátria. O general é ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro. Também está sendo investigada a possível participação de integrantes das Forças Especiais do Exército no dia 8 de janeiro. A suspeita é de que eles tenham sido os primeiros a invadir o Congresso Nacional, além de terem incentivado e ajudado a invasão dos demais vândalos.